seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje rapaziada, nós estamos aqui fazendo um passeio aqui com o Jota, na entrada da cidade né bom dia Jota, bom dia pessoal, bom dia Jota, é pessoal nós estamos aqui nessa avenida, porque essa avenida sempre deixa a gente complicado não sabe se é a Dona José Tomás ou é Arthur Mello né, isso ou se é a João Babosa Porto também né, porque ali tem uma divisão isso, se quiser ir para a Dona José Tomás ou como é que diz, o Arthur Mello né estamos aqui na avenida né, vamos passar até o cemitério ali né é, vamos aí Jota, lembrando Jota que esse vídeo tem um apoio tem um apoio do nosso membro, Luiz Coroado, Edivan lá em Santos, São Paulo Emanuela né, Emanuela lá no Rio de Janeiro, nosso amigo Hamilton Cardoso, taxista e também Antônio Santo lá no Mujim das Cruzes São Paulo e José Ailton em Mujim das Cruzes São Paulo também né é isso, já falamos o nome deles né, faltou algum? faltou não é isso, vamos que vamos né Jota, é isso aí, vamos aí, estamos aqui gente né com o Jota hoje ele está com uma roupa da porra né eu mando um alô também para o pessoal, uma seguidora da gente de Pernambuco ah, de Pernambuco né é, de Pernambuco, gosta muito dos nossos beijos e um dia vem aqui para conhecer a gente aí, muito bem Jota né eita Jota, o que Jota vai fazer o que Jota? Jota, vamos mostrar aqui esse bequinho, ele quer mostrar um beco misterioso que tem aqui ao lado do batalhão né isso né Jota, é um beco que tem aqui meio né é, isso aqui Jota, era um terreno de quem? de seleno né ah, de seleno né é, o Maria de Sol professora né ah, a Dona Fita né é, e esse cemitério era mais para lá um pouco ah, aqui é o cemitério né Jota é o cemitério ah rapaz, cemitério municipal de apropriar né é vamos até ali a frente para ver Jota é Jota, o cemitério né é, olha onde a gente está, Jota está chamando para o cemitério que porra é que você quer Jota, para o cemitério? que é? ó, cemitério municipal gente, olha onde o Jota quer Jota, como é que está vindo para cá? oi você é autoridade, agora aqui é autoridade mais do que você é, Jota para aqui não tem milionário não né Jota não, milionário não é é Jota aqui, nego fica calado né Jota fica calado isso isso aqui é grato, aqui o delegado prende olha a craga aí aqui é grato né Jota história de apropriar né história de apropriar olha Jota, daqui dá para ver a cova da nossa mãe? dá para ver não dá para ver não né dá para ver não né é cemitério municipal cemitério municipal aqui de apropriar né é verdade vamos mostrar por lá é nome do delegado prende e quero ver, não existe ninguém que tire daí né Jota não é só o coveiro depois de dois anos, três né só o coveiro depois de dois anos ou três e depois ele vai para lá também né olha olha aí né isso aí, vamos que vamos né vamos que vamos eita pega Jota é verdade aqui estamos por frente fizeram é municipal de apropriar estamos de frente aqui né olha aqui mostrando aí né gente é muito bem não dá para ver não tá entendendo? dá não é dá para ver não, vou botar aqui a cama aqui nós estamos botando aqui vamos que vamos vamos que vamos vai entrar no batalhão aqui agora vai entrar no batalhão Jota? você tem autorização para entrar aí rapaz? vai entrar vai entrar é? quanta coisa eu disse que foi você que mandou e é ah Jota, porque eu sou veterano né é oh gente Jota opa estamos aí é a turma assim falando com a gente né aqui pessoal estamos aqui no segundo batalhão isso de caixadora de apropriar né não, segundo batalhão de polícia aqui da cidade de apropriar é Jota é esse o Jota está aqui né eu vou dar uma olhadinha aqui para ver como é que é né vai dar uma olhada né Jota vai dar uma verificada aí né Jota é verdade muito bem Jota esse aqui é grande amigo Jota né é as viaturas aí é as viaturas aqui da polícia né segundo batalhão isso eu já passei por aqui muito tempo né é isso aí né é isso aí Jota tem que lembrar que aqui era o antigo CSU ah CSU antigamente né era Jota o meu registro eu tirei aqui nessa primeira sala e foi né o Centro Social Urbano e aqui na época de São João tinha tinha forró tinha várias coisas ali mas quem estava aqui rapaz oxem rapaz por favor Jota eita rapaz aqui tem um presente para passar para você aqui tudo bom ah rapaz tudo bem graças a Deus ô Nestor rapaz está fazendo o que aqui rapaz eu vim aqui sei o Negulau mandou aqui um presentezinho para o Jota o nosso amigo Jota tudo bem agora Jota tem que tirar esse casaco aí pô rapaz tem que tirar as paletotas também tem que arrancar tudo aí porque você tem que receber agora o presente que o Negulau mandou então vou tirar o paletó né você tem que tirar o paletó e agora o paletó na onde onde vai botar bota o paletó no chão Jota bota ele ali bota ele aí perto da bandeira estamos hoje no segundo batalhão de polícia de propria né o Jota vai ficar preso aqui né nossa amiga Deraldo está aí a gravata tirar também tirar a gravata e você vai ficar nu aqui aí Jota ô professor e a camisa Jota vai tirar a camisa não hein não a camisa não é vai vestir com tudo vai vestir a camisa rapaz pode falar não senhor diga aí né então o nosso amigo Lau mandou entregar esse presente a você aqui agora você vai ter que vestir agora neste momento mas esse presente não é do dia dos namorados não né não é do dia dos namorados ainda não esse é o presente do nosso amigo que está mandando vou lhe entregar aqui no patalhão certo então agora você vai vestir o que será nesse presente aí o que será esse presente vai abrir o presente vai abrir vamos ver Jota hoje né está na segurança das outras eita Nego Lau forte abraço aí o Coronel Barros também parceiro né eita quem ganhou camisa da polícia Jota é verdade rapaz camisa do veterano rapaz olha eita pega rapaz o Jota é mas para ser veterano não é só militar né é passou dos cinquenta é veterano né passou dos cinquenta Jota no caso já encaixa já no veterano né do perfil dos veterano muito bem Nestor não sou militar apenas eu ganhei um presente do meu amigo como é o nome dele Nego Lau Nego Lau e o Coronel Barro né também né e quem vai lhe entregar Nestor isso com certeza né homem muito conhecido aí em pobre A então Nego Lau eu agradeço muito de coração né que Deus nos abençoe ao Coronel Pablo também né e eu vou vestir aqui para vocês verem como é que fica ele agora ele agora vai passar a ser veterano vai o Jota vai fazer parte dos veteranos é vai fazer parte eita porra rapaz o que você acha mesmo para agora rapaz já pode se conseguir agora no time dos veteranos viu Jota dá um girozinho aí dá um girozinho olha aí deixa eu pegar aqui bem veterano ó olha Nego Lau é o homem do momento agora né Nego Lau estamos aí juntos e misturados né corta ali mais Nestor rapaz pela camisa aí né que Deus nos abençoe ao Coronel Pablo né você é um merecedor viu Jota eu quero conhecer ele um dia no Nego Lau ele esteve aqui não foi mais estava trabalhando não vai faltar esta oportunidade não no momento certo você vai reconhecer tanto ele como o Coronel com certeza só está faltando uma coisa aqui você sabe o que é? o cajado que eu deixei porra de cajado rapaz deixa esse cajado para lá Jota hoje você já faz parte dos veteranos Jota é com certeza porque quem não disse né veterano não é só o militar 50 já é veterano já né já Jota já faz parte com certeza né e Deus que lhe dê nutricional de vida que a gente alcança mais graça mais graça mais graça né com fé em Deus com fé em Deus com fé em Deus a gente estamos aí em pena pandemia dessa do caso aí no caso a gente é estamos vencendo estamos vencendo né com certeza né a vida né e também quero dizer ao pessoal que se inscreva no canal Afonem Barbosa dê o likezinho compartilhe né seja amigo no canal nós temos o Pix também o Pix que é o 79 996 58 24 08 isso nos ajude no Pix vocês mesmo né hoje estou aqui com frente do batalhão Jota é veterano agora recebeu uma camisa do nosso amigo Nego Lau né Nego Lau eu vou dizer uma velha se você fosse um menú como é uma garota ia dar um cheiro em você mas se não é né pode não ter um namorado pode não ter um namorado antecipado né antecipado né então você tem um cheiro no coração né então está o seguinte você dá um cheiro na mão do Nestor e Nego Lau vai receber lá já viu Nego Lau Nego Lau é uma resenha isso meu Nego Lau muito obrigado de novo pela camisa pelo nosso amigo Nestor né isso que entregou a camisa a gente aqui né então então o que é que você acha desse nosso vídeo e nosso canal que a gente sempre fala História do Propriar Nego o que é que você acha do nosso trabalho o trabalho no caso é um trabalho bem feito do dia porque vocês estão o dia a dia nas ruas do Propriar vendo o que está acontecendo né estão sempre divulgando o trabalho de vocês então é isso né o dia a dia no caso vocês estão participando que eu sempre acompanho vocês estão no mercado vocês estão é no DETRAN no ginásio de esporte nessa esquadra de esporte então no caso o trabalho de vocês é vocês estão de parabéns porque vocês divulgam o que vocês estão vendo na cidade então está tendo conhecimento de todos é verdade já passamos lá para sua terra também Sede São João viu eu quero dizer né senhor que a gente recebe elogio e crítica e crítica também é verdade Jota tem muita gente nos comentários que faz crítica é mas a gente não se incomoda não porque cada um Deus até hoje eu acho que não presta para todo mundo né se ele viesse para terra né com certeza mas é comunitário a gente tem que superar tudo tem que receber os elogios e as críticas e o povo que julgue é a sociedade é quem vai julgar é verdade é verdade e é isso aí né Néstor estamos relembrando nossa casa apesar que a gente não passou por aqui né aqui pelo esse batalhão aqui a gente passou num batalhão antigo né passamos lá próximo a cerâmica isso no caso vizinho lá a Nupial passamos ali vários anos isso fazendo parte desta corporação hoje no caso eu estou já com 12 anos na reforma isso graças a Deus comigo está tudo bem com minha família e é o que a gente deseja a todos a todos quer dizer saúde e prosperidade né isso e se cuidar né e se cuidar a gente tem que se cuidar porque essa doença não passou ainda sempre continua a gente está vendo de vez em quando voltando isso então a gente tem que fazer de tudo para ter uma vida saudável respeitando os amigos manter ainda a distância é verdade né e agora é como deitado é só alegria pega aqui Jota quero também sair aqui ao lado do meu amigo Nestor né pronta epa é isso aí gente vamos que vamos estou hoje aqui deixa eu tirar essa bolsinha aqui a bolsinha aqui tem que guardar o aparelho né estou aqui com um grande amigo Nestor né esse homem que é uma pessoa que eu gosto muito tenho ele como irmão meu né o cara sempre que a gente conversa não é porque está na prensa dele não mas esse aqui é o cara né então é isso aí pessoal peço que o vídeo da gente se inscreva no nosso canal dá o likezinho aí para a gente o like é importante gente seja membro do nosso canal aí também você vai ser membro você vai lá naquele nome azulzinho olha lá quanto é que vai ser a taxa cinco reais aí Nestor para ser membro você vai pagar por mês cinco reais para ajudar a gente gente que a gente tem despesas né nós estamos indo agora no dia trinta a Pernambuco né fazer vídeo para vocês e vamos rodar esse país que vai dar tudo certo para a gente então é isso aí se inscreva deixe seu like e compartilhe é isso aí vamos finalizar o vídeo com o Nestor e Jota aqui pronto é isso aí é isso aí pessoal vamos ficando por aqui as suas considerações finais Nestor aí ao pessoal aí que vão assistir esse vídeo né não é é que vão assistir esse vídeo no caso o pessoal vai ter que contribuir a Fran é uma pessoa bastante conhecida é um merecedor cara que luta entende em prol da sociedade verdade é verdade né então há muitos anos que eu conheço ele quase assim que eu cheguei em Propiá tive a felicidade de conhecer minha esposa já faz trinta e cinco anos de casado então é como diz pelo tempo que eu cheguei em Propiá que ele é natural de Propiá e eu no caso cheguei aqui e até hoje me encontro em Propiá isso né com minha família em primeiro lugar quer dizer hoje a gente está aqui no isso do batalhão fazendo esse vídeozinho pronto é isso aí não corte mais meu carro aí não é filho natural de Propiá não mesmo vai para que não sou natural de Cédrio de São João mas vou fazer uma pergunta a você você já recebeu um título de cidadão Propiáense? não nunca recebi Tudinho não entende trabalhei muitos anos aqui Tudinho é mas tem comércio de Propiá tem comércio de Propiá Tudinho né mas até o presente momento nunca recebi não mas é como diz o resultado a gente continua trabalhando e vamos trabalhar mais porque o trabalho ajuda ao ser humano é verdade é isso aí no caso pode fazer através de algumas pessoas que necessitam a gente sempre nunca batemos as portas é verdade é isso aí gente então Jota vamos finalizar o vídeo estão aqui gente olha aí dá de frente aqui o carro da polícia que paisagem encoste mais aí rapaz gostei de ver né aí é o Jota hoje vai ser uma também legal né finaliza Jota com certeza é isso aí pessoal se inscreve no canal Afone Barbosa dá o likezinho né compartilha os vídeos da gente né seja mesmo né nesse mesmo Nestor então com certeza Jota vamos ficando por aqui tchau e Deus abençoe a todos com fé em Deus tchau